Amigos, eu sei que muita gente está preocupada que ocorreu a diplomação. Alguém recebeu a informação de que agora que já foi diplomado o sósia ou o velho canceroso de nove dedos, criminoso, ladrão, descondenado, aquele verme, ele só ouve a diplomação. Por que tem que esperar a diplomação? Nossa legislação, esse é o nosso livro de legislação, ele chama-se Wademy, me acompanhe, vem comigo. Eu sou professor de direito, formado, turma de 2009, na Universidade Paulista. Aí as pessoas ficam nervosas, porque as pessoas acham que tem que acontecer rápido. Não desistam não. Nosso presidente joga dentro da lei. Todo mundo fala nas quatro linhas, nas quatro linhas. Não é só nas quatro linhas, é dentro da lei. Quem está agindo fora da lei? É quem está aprendendo de forma ilegal, é quem está sendo acusador, o próprio relator, o próprio promotor e o próprio juiz. Esse está agindo fora da lei. Nós temos na nossa legislação direitos e garantias fundamentais. Artigo 27x. Nesse caso, deste Wademy aqui, 19ª edição de 2015, vocês vão encontrar na página 12 da Constituição Federal, que está bem no começo do Wademy. É a taja vermelha. Então, aqui no capítulo 4, estão 12 direitos políticos. Determina toda a forma do sistema político. Uma bobagem que eu acredito ainda é o voto secreto. O voto secreto, para mim, é uma besteira. Porque quando é secreto, é furtivo e sem furtivo está errado. Quando eu peço o segredinho de alguma coisa, porque eu quero esconder. Mas vamos lá. 12 direitos políticos. Artigo 14. Aí vocês procurem isso. Leiam. Não custa nada. Eu tenho preguiça de ler. Pô, ler não dói, gente. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação. Da diplomação. A diplomação aconteceu ontem, às 14h. Instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E o parágrafo 11º. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei ser temerária ou de manifesta má fé. Então, as pessoas que estão nervosa, vão voltar com 40 dias, mais de 40 dias, na frente dos quartéis, estão pedindo de forma pacífica. Aí ontem ela pega de vagabundo lá e aqueles policiais criminosos que foram lá para ter forma em ônibus. Aquilo são capangas. Não são policiais. São capangas que estão numa função e vão perder os seus cargos, vão perder o emprego. Gente, imaginem assim. Todos nós, brasileiros, temos um processo. Eu mesmo, como advogado, como mediador, trabalhando dentro do judiciário, se eu tiver que entrar num processo, vai demorar. Eu tenho que esperar. Porque quando são feitas as reformas do judiciário, são alteradas essas coisas, as pessoas que adotam isso, elas não fazem realmente uma alteração significativa que vá sobrar para a sociedade alguma coisa de boa. Um processo qualquer dura anos. No Rio Grande do Sul, mais ainda, porque lá ninguém se mexe. Aqui em São Paulo, os processos demoram. Sim, muitos processos demoram. Tem um milhão de recursos, tem um milhão de falta de documento, tem bastante coisa que rola. Que eu posso até um dia preparar uma aulinha de por que demora tanto um processo que às vezes parece que vai ser rapidinho. Porque essas coisas demoram. Imagina para pegar uma quadrilha dessas todas, porque vai ter que ser todos enquadrados. E como disse o comandante das Forças Armadas, vão responder pelo artigo 357 do Código Penal Militar. Então, gente, fiquem onde estão. Fiquem nos seus esforços. Já estão há 41 dias, 42 dias. Agora temos um prazo de 15 dias para fritar esses caras. O único problema é que essa própria legislação remete o processo para o TSE. E todo mundo sabe que o TSE está sob o comando do careca e daquela quadrilha. Porque eles trocam entre eles. Porque é o que a lei determina. Que é o que a Constituição traz. Então, fiquem onde estão. Ninguém vai prender vocês. Ninguém vai usar fotografia. Porque já sabe. Isso é ameaça. E quem ameaça é vagabundo. Bandido ameaça. Então, porque começa a ficar apertando. Porque ele está agindo fora da lei. E está começando a ficar muito tenso. Então, lembram quando um cachorro é acometido por uma penca de cachorro que eles encurralam um cachorro só num canto. O que ele faz? Ele está morrendo de medo. Mas ele estufa o peito e ele avança com todos assim. Que nem doido. É isso que o desespero faz. Quando você não deixa uma fuga para o seu inimigo, ele avança em você e pode lhe matar. Então, ele tem que ter uma fuguinha. Aí você consegue aprisionar ele. Então, fiquem tranquilos. Fiquem onde estão. Não vai acontecer nada. Os índios. A confusão do índio lá. Aquilo foi para pressionar o cacique. Porque o cacique, realmente, ele... Ele não tem que ser preso. Ele não tem que... Porque lá no passado, eles deixaram os índios dessa forma para transformar eles numa coisa intocável. E virou uma coisa intocável. Só que eles são brasileiros. Eles são os únicos donos verdadeiros do nosso país. E os índios precisam do apoio da população. Então, quando o cacique disse, ó, todo mundo veio covarde. Realmente, todo mundo veio covarde. Naquele momento que chegaram aqueles blind box lá, vocês poderiam ter atacado os blind box. Não a polícia. De qualquer forma, por mais que a polícia sejam uns verme, uns lixo fardado de polícia ou travestidos de polícia, eles são uns lixo. Mas ainda estão no cargo. Então, quer dizer, os vagabundos, sim. Pega vagabundo. Amarra eles, entrega para a polícia. Registre o fato. Pronto. Isso pode fazer, sim. Ninguém vai ser. As ameaças do Alexandre de Moraes, é só ameaça. Não precisa se preocupar com isso. Vão ficar onde estão todos os brasileiros. Porque vocês já entenderam agora. Tá clara a lei. É só ler. Eu espero que ajude a todo mundo a entender. Não fiquem desesperados. Não joguem a toalha, não. Tem que aguentar mais um pouquinho. Tem que aguentar para se livrar dessa ralé.